Maravilha 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 Parasito, eu tô com o fernando, até para a missão Já nos agudam com o mandeiras, já freshmanão Porra doutorneira, também tem demais Mas eu desculpção, chega a pola, chega a pola, pola, pola Para que você vá, para que eu vá, para que é minha vida Para que eu vá na vida Para que eu vá na vida A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL